A CIDADE NO BRASIL Aquilo que nós decidimos foi que o guarda-roupa remeteria para os tempos de Jesus, para aqueles tempos na Galileia e depois tudo o resto seria completamente diferente, fora da caixa, digamos assim. Aquilo que nos deu mais gozo foi, ao desenhar o palco, pensar que aquela parede iria ser usada, iria ser habitada e aquele ambiente urbano seria o ambiente em que os jovens se revelam. E portanto, o sair cá para fora, o mostrar-se, o esconder-se, o poder correr, o poder libertar-se, as coreografias são muito curiosas. Há muitas pessoas que não podem exprimir livremente as suas ideias. Esta Via Sacra partiu de uma coisa tão ideal aos jovens, portanto, são mesmo as preocupações deles. Isso era uma coisa que descansava muito. Queria muito que esta jornada fosse dos jovens para os jovens. Tendo jovens de todos os cantos do mundo, todos eles se reviam naquela Via Sacra. Para todos eles, aquelas civilidades faziam-se um sítio. E para todos foi muito bom e muito importante rezá-las e despertá-las. E portanto, de facto, acho que vamos a esta Via Sacra vocação. Forse vuoi avvicinarti a quei jovens que cadono de novo ogni volta que provano a rialzarsi? Tantos nos acusam de ser deboli, de não resistire à droga. Aqui o que nós vemos é que realmente foram momentos de oração fortíssimos. Momentos em que os jovens se encontraram. Momentos em que os jovens se viram ao espelho. Não foi uma coisa dita por outros, falada por outros, sobre os jovens, sabe? Acho que qualquer pessoa que tenha andado pelas ruas nestes dias pôde testemunhar como a Igreja não é cinzento. E não se pinta em paletes de cinzento, de maneira nenhuma. Não sei, eu acho que está presente na nossa fé esta ideia de que é sempre possível renovar e recomeçar. E portanto, acho que faz parte da nossa área.